Olá pessoal, temporal com ventos de até 120 km por hora causa morte e estragos no Rio Grande do Sul. Um temporal com rajadas de vento entre 100 e 120 km por hora atingiu ao menos 22 cidades do estado do Rio Grande do Sul entre a tarde deste domingo e a madrugada desta segunda-feira. Há registros de construções danificadas, rodovias bloqueadas e uma morte provocada pelos ventos, conforme a defesa civil do estado. A vítima foi um motorista que teve o carro atingido por uma árvore na ERS-155, no noroeste do estado. Mais de 320 mil casas ou comércios estão sem energia elétrica no estado. O número chegou a mais de 600 mil na noite de domingo. Porto Alegre amanheceu com várias avenidas bloqueadas por quedas de árvores, galhos e entulhos. O volume acumulado de chuva em apenas 35 minutos de temporal chegou a 25 milímetros na cidade. As informações são do jornal Estadão.